Inspirada nesse clima de Natal, eu vim aqui visitar a casa da Ludmilla, cantora maravilhosa. E nós sabemos que ela gosta muito de cachorros e por isso eu trouxe essa lembrancinha fofa, peluda pra ela, gente, com laço e tudo. Olha que coisa mais fofa. É um show show. É uma das raças mais antigas, que descende dos lobos. Olha que máximo. Ela vai adorar, né? Porque é muita fofura. Acho que ela vai gostar desse presente, né? Eu vou gostar da minha mãe também, porque ela canta, tem uma voz maravilhosa. Fala pra todo mundo. Ela canta muito bem. Eu vou lá e depois na hora certa você entra pra fazer a grande surpresa, ok? E a língua roxa, uma coisa. Então vambora? Oi, 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 oi. A casa nova, vida nova. Tudo bem? Tudo bom? Acabou. Olha, que delícia. O que você vê aqui? Trouxe um presente pra você de Natal. Vamos deixar a minha árvore, não tem negócio de árvore? Vem ver minha árvore. Olha que linda. Toda produzida. Você tá produzindo a árvore ainda, porque eu vi que tem aqui uns acessórios. Ainda, eu tava esperando pra me ajudar. Posso te ajudar? Posso te ajudar. Esse ano foi um ano muito legal pra você, né? Nossa, falei. Acho que essa casa, esse canto da sua vida aqui, acho que é um presente mesmo. Deve ser muito legal pra você parar e pensar que você conquistou, né? Gente, olha como eu mudei ali tudo. Você mudou fisicamente? Fisicamente. Tudo, mudou tudo. Mudou sua vida? A vida. Você tem 20 anos, não é isso? 20. É muito bom. Ai, quanta coisa boa em 20 anos também. Quanta coisa boa. Não, em menos de um ano, um ano assim que mudou tudo. Mudou com as músicas. Você esse ano ficou nas paradas de sucesso aí com as músicas bastante tempo. Não é isso? Foi com um CD. O meu primeiro CD. Quem mora com você nessa casa? Aqui quem mora sou eu, minha mãe, meu padrasto, meu irmão, Marcos e a moça que trabalha aqui em casa. E tem cachorro também, não tem? E tem, três cachorros. Quem são? Quem são? Malu, Pietro e Júnior. Qual a raça deles? São dois pinches e um xoxô. Xoxô é aquele bem fofuxo, assim, que é uma linda. É o que é mais agarrado comigo. E tem espaço pra mais cachorro nessa casa ou acabou fecharam a fábrica? Não tem mais? Não, eu acho que agora minha mãe só vai deixar os filhinhos deles ficarem aqui, né? Porque esse aqui é filhote. Ah, eu queria ser avó do Pietro. Ele é meu filho, né? Ah, ele é teu filho? É meu filho. Peraí, gente. É Natal, entendeu? Ela tá delirando. Ele é teu filho? Meu filho. É? O show show? O show show, é. Você é apaixonada? Não, todos são meus filhos. Meus filhos. Só que o mais agarrado comigo é o Pietro. E eu ganhei ele de Natal, sabia? Do ano passado. Mentira! Eu ganhei ele de Natal. Esse ano também eu tô lembrando de um outro presente que você ganhou, que foi cantar com o Roberto Carlos. Foi, gente. Isso. Isso, é um presentão. Nossa, foi um máximo. Foi incrível cantar com ele. Foi incrível. Ele canta muito, muito, muito. Me deixou super tranquila porque, poxa, o Roberto Carlos ainda tava morrendo nervoso. Eu posso imaginar. Ali ele me encheu de elogios. Nossa, eu fiquei nas nuvens com ele lá. Ai, que delícia. Chegou, vamos continuar. Posso botar a estrela? Bota. Posso. E falar nisso... Dá a honra de botar a estrela? Dá a honra de Natal. Lá vou eu, hein? Vou colocar lá no topo. Quer cadeirinha, já? Não, tia. Que isso, tia. Peraí, tia. Ó. Oi! Oi, agora sim a árvore da porta. Você tem essa lembrança do Natal? O que você lembra do Natal? Como é que é o Natal na sua família? Tipo, a gente não bota muita música, assim. Fica mais a família conversando, sentada. Eu, como sempre fui muito elétrica, eu gostava mais da parte do presente. De me dar algum presente. Você gosta de presente, né? Vou dar uma voltinha por aqui, pra conhecer um pouco a sua sala. Olha aí, teu cano. A árvore já tá pronta. A árvore já tá com a estrela aí. O presente tá lá, depois você pode abrir, tá? Já vi que ela mais gosta do Natal. Eu amo. O presente. Esse é o famoso Marcos que eu falo toda hora. Essa é minha irmã, Luane. Parece você. Essa é minha mãe. Também. Esse é meu irmão, Yuri. Essa sou eu. Meu padrasto, minha mãe. Como é que é o nome da mamis? Minha mãe, Silvana. Oi, mamãe. Mamãe, tá toda na produção. Cara, é a velha. Eu me dei hoje em longo, né? Mamãe, mamãe, o que é que é isso? Obrigada pela visita. Amor, ela abalou. Para tudo. Olha o popozão. Olha o popozão. Respeita a sua mãe. O que é isso, Ludmilla? Agora ela te dá muito trabalho, mamis? Lud? Não. Ela é ótima, né? É ótima, maravilhosa. Tô fazendo já aquele esquema pra você conseguir ganhar um cachorro. Então, ela falou que o sonho dela é ter um filhotinho de cachorro. Você não deixa. Do Pietro. Do Pietro. Mas chega. Não. Porque chega. Olha a carinha dela, ela não merece, gente. É, tô do Pietro. Coitadinho do garoto. Ó, chamei aqui pra ele. Coitadinho do garoto. O que você gostaria de pedir pro Papai Noel? Um filhote do Pietro. Ah, ano passado você queria o Pietro, eu te dei o Pietro no Natal do ano passado. Foi, eu falei pra ela. É, agora ela quer o filhote do Pietro. Ela precisa de um filhote. Olha que coisa, tadinha. Vai ficar linda. Achei esse chão chão com a linguinha pendurada. Ela tá pensando. Deixa ela pensar e ela vai acabar cedendo. Eu trouxe um presente pra ela, ela vai abrir o presente ali. Pode abrir, vamos lá pegar a caixa. Pode. Porque ela me deu, mãe, quando ela chegou. Que linda a sua casa. Parabéns, viu, Manos? Obrigada. Vamos ver. Vamos ver se você vai gostar, não sei, né? Segurar pra você abrir. Olha, um livro. Um livro. Gente, olha, as pessoas não dão mais livros hoje em dia, tá? Mas cadê, tem mais coisa. Então, mas é um livro sobre cães. E aqui dentro tem uma cartinha. O que foi, ensina? Olha. Venha me buscar. Tenho três meses, sou muito fofa e estou perdida no seu jardim. Um cachorro? Não sei, está perdida aí no jardim. Mentira, pode ir lá? Vem! Pode correr? Pode correr. Também? Pode. Ai! Ai, meu Deus! Pode pegar? É tua, amor. É tua. Ela se assustou. Ela se jogou no chão. Ai, meu Deus! Ela veio com uma câmera. Deixa eu tirar a câmera dela, peraí. Pra você poder apertar ela toda. Olha que gostaria. Como é que é o nome dela? Ela já vem com um nome, né? Tem um pedigree, o nome dela é Estrela. Estrela? É, amor. Ela vem no pedigree com o nome Estrela. Gente, olha o rostinho dela. Olha, eu tenho um cachorro macotosa, gente. Não é uma coisa? Melhor presente, olha só, mamãe. Tudo bem, você não vai ficar com raiva de mim, né? Maravilhoso, já estou feliz. Já com a minha nascida. Tem certeza? É, parece que é uma cabine. Você vai continuar me amando? Eu sou, lógico. Porque eu achei que ia ser um problema. E a luz é louca por cachorro. E você queria uma pênia, seu Petro. Olha ele lá. Gente, o Petro é lindo. Ele é. Ele é tudo lindo. Imagina os dois quando fizerem... Estrela é namorando, no caso, né? Quando eles forem um casal. Olha, filho. Olha. Olha como ele é deluso. Ele é deluso. Olha, filho. Faz amizade. Faz amizade. Olha, olha. Oi, que estrelinha. Bom, eu espero que a estrela traga muita luz e que você, a sua estrela, brilhe muito. Oi, gente. Olha, eu amei, tá, Angélica? Muito obrigada. Você me dá notícias sempre dela, tá? Sim, vou deixar. Porque ela é muito fofa. O que a gente pode cantar pra cachorrada toda? A minha música de trabalho. Pode ser. A nova, 24 horas por dia. 24 horas por dia, que é o que você tá trabalhando no caso agora, né? Então tá. Literalmente. Tu não tem nada pra fazer, fica nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Só sabe meu primeiro nome e acha que me conhece. Olha, se põe no seu lugar, vê se comigo não se mete. Gente, eu adorei o meu presente. O melhor presente que eu podia receber, mas já chegou dando trabalho aqui, ó. Vamos ter que subir pra dar banho nela. Se molhou toda. Obrigada, hein, estrela. Mas, ó, Feliz Natal pra todo mundo aí de casa. Um beijo. Valeu, Ludi. No próximo... E aí, ó, Feliz Natal pra todo mundo aí de casa.